Todo mundo que curte aqui o canal, não pula por favor, nos ajude Infelizmente o canal teve um problema e não vamos conseguir continuar mais postando vídeo nesse canal Então velho, por favor, passa no novo canal que vai estar na descrição, nesse comentário fixado A gente vai postar todas as forras naquele canal Velho, correm lá, inclusive saiu agora um vídeo muito massa lá do FNX Pegando 10.000x no limbo, então por favor, rapaz, corre todo mundo pra lá Eu sei que vocês curtem o canal, pra continuar, ajuda a gente lá por favor Boa, boa, amassamos aqui Viado, vou ao último aqui, se eu perder eu não jogo mais Vou dar quanto? 50 de novo? Porra, Girene, vou vir forte Tô sentindo que agora é hora do pagamento, vou ir de 60 Vai Perdemos Perdemos, perdemos tudo já Perdemos tudo já Mexeram, mexeram, mexeram Não quero nem ver, eu queria voltar no tempo e me arrepender disso Tá, tem um de 7.000 2 de 7.000, 2 de 7.000 Tá, ó Teve jogo Teve jogo, pelo menos 2 de 7.000 não é ruim não, deve cair mais de 7.000 eu acho Ó, 1.200, 240 Extra, tá Ele pode enganar, pode pagar bem isso aí Nossa, cair mais um de 7.000 já aliviou o sofrimento, mas não tá caindo nada Calma, 4.000, 8.000, 24.000, 24.000, 24.000, 24.000, 24.000, calma, calma que tem jogo Já pagou um pouco, hein, chat, pagou um pouco Tá pra jogo Gale, 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 gale Ó, 7.200 Esse aqui veio bom, esse aqui veio bom Seis espinhas ainda Extra O que eu poderia falar é que os potinhos de ouro engana É, o potinho de ouro engana, viado Engana, porra Veio quantos potinhos? Veio seis ou veio? Só dois Dois? E por que naquela hora ficou com um quadrado a menos? 3.600 Ficou duas fileiras só É, naquela hora eu fiquei com menos quadrado, viado Porra 240 extra spin Mais um de 7.000 é boa, hein Bora 30.000, 30.000 Calma, calma, chat, agora é lucro O que vem agora é lucro Já pagou tudo Eu pedi de 7, eu pedi de 7 vezes 30 Ai, tá peste 3.600 de lucro, calma Mano, a gente vai lucrar aqui agora, hein Acho que tem julgo aqui, a gente vai cair mais um porradão ainda esse pá, mano Calma, porra Tá me ouvindo? Por que que não caiu nada? 240 120 120, não, calma aí Sem humilhação, porra Pagou nada ainda 4.800, tá bom Extra 240 Boa, boa Pague Pague Tem que vir extra, mano Tem que vir extra, mano Mais um extra 600 360 Vai acabar Vai parar agora Boa, também 600 3.000 Mais uma chance, hein Pô, menor ali ia Extra, mais um Mais uma chance 360 Minha, menor 240 120 Tem um 3.000 Também, mas eu nem ouço pra lá Porque lá é loucura 1.200 Mais um extra, Fê Acabou, acabou Tá bom Tá, deu um lucro aqui Deu em 70.000 Aqui, 80.000 Pô, a gente tá no prejuízo, tá ligado Mas, pelo menos a gente viu que o jogo ainda tem chance Cara, eu não tivesse que deixar aquele menor ali Ó, 40 Já tá em 40 Passou de 60 É lucro Ó, 60 A parte daí é lucro, ó 90 Olha aí Nossa, a gente ganhou bem, viado Ganhou bem, tá? Eita aí Puxa, ganhou bem demais Aí Falou do lucro aqui Já deu Mano, a gente ganhou muito bem, viado Muito bem, gente Ó Boa, boa Amassamos aqui Pou pra quanto? Tava com 80.000 de bet Eu tava, eu comecei tava com 60.000 de bet Tipo, tá com 140 já Nossa, a gente fez muita boa Tu botou 20 mil, não foi no... Ah, eu postei 20 no Mengão No Mengão, no real, pô 20 mil no real pra pagar 50 I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around